Olá a todos então, bem-vindos ao canal da Headboard Games. Hoje eu vou estar então a explicar-vos este bambu. E ele é um dos mais recentes jogos da Devir, ele é de 2 a 4 jogadores e faz parte da Kamushi Saga. A Kamushi Saga é composta então por 3 jogos. O primeiro é o Silk, o segundo é o Bitoco e o terceiro é este bambu. E este vídeo vai contar com uma particularidade, é que vocês têm que estar atentos ao mesmo porque eu vou-vos fornecer um código que vos vai dar 10% de desconto na loja do café a jogar é que a gente se entende. Vocês têm que estar atentos ao vídeo, eu vou dizer o código e vocês quando forem fazer a compra ao café a jogar é que a gente se entende vocês têm que verbalizar o código que eu vos vou dizer e assim têm 10% de desconto na compra do vosso bambu. No jogo bambu vocês estão então na pele de uma família que tem então um lar e vão utilizar o bambu que tem mantido a vossa família durante gerações para realizarem as diferentes ações do jogo. E basicamente o que vocês vão andar a fazer durante este jogo é decorar a vossa casa, mas vocês têm que a decorar de uma forma que esta fique em equilíbrio e em harmonia. Vão também utilizar incenso para fazer oferendas nos diferentes templos para que os espíritos da floresta vos ajudem a harmonizar e a equilibrar ainda mais o vosso lar. O jogo tem a duração de 4 rondas. Ao fim da 4ª ronda avançam para a pontuação final e o jogador com mais pontos vence o jogo. Eu já tenho aqui o jogo praticamente preparado para 2 jogadores. A preparação para 2 jogadores tem uma pequenina nuance que eu te vou explicar no fim da preparação, mas de resto a preparação é igual ao restante número dos jogadores. Então para tu começares a fazer a preparação, colocas o tabuleiro no centro da mesa, depois vais colocar todas as peças de bambu em cima da mesa, que são estas aqui, e existem então 3 tipos de peças de bambu. Aquelas que têm o símbolo da imagem das ações em cima e um losango em baixo. Aquelas que têm então o símbolo das ações em cima e têm um pote em baixo. E tens também aquelas peças de bambu que têm somente o ícone da ação em cima e não têm nenhum em baixo. Então aquilo que tu vais fazer é encontrar todas as peças de bambu que têm o símbolo do losango em baixo, baralhar, e colocar 3 nestes locais aqui do tabuleiro. Agora o que tu vais fazer é encontrar estas peças, que são as peças de ofrenda, que têm então as imagens das ações do jogo, vais baralhá-las e vais colocá-las com a face voltada para baixo neste espaço aqui do tabuleiro. Agora o que tu vais fazer é encontrar as peças de equilíbrio, que são estas com este aspecto aqui. E o que tu vais fazer é vais separá-las por tipo. Tens aquelas que têm duas setas a apontar para trás, tens aquelas que têm uma casa no centro e tens aquelas que têm duas setas a apontar para a frente. Vais separá-las então por cada um destes tipos, vais baralhar e colocar neste suporte que vem com o jogo, e colocar este suporte alguns na mesa de jogo. E agora vais preencher este espaço do tabuleiro de acordo com os ícones que têm então representados nos mesmos. Aqui vais preencher com as peças que têm duas setas a apontar para trás, aqui com as peças que têm duas setas a apontar para a frente, e aqui com as peças que têm uma casa. E traz um aspecto semelhante a este. Agora vais fazer o mesmo com as peças de lar. As peças de lar existem as de tipo 1 e as de tipo 2, deves separá-las então por tipo, e vais colocar também neste suporte que vem com o jogo, e colocar este suporte alguns na mesa de jogo, e agora vais preencher esta área do tabuleiro de acordo com aquilo que está representado no mesmo. Aqui com peças de tipo 1 e aqui com peças de tipo 2. Traz um aspecto semelhante a este. Agora vais encontrar as peças de espírito, que são estas com esta aparência aqui, vais baralhar e vais colocar 4 em cada um destes templos. As restantes peças de espírito podem ser devolvidas à caixa de jogo, pois não serão utilizadas. E agora vais revelar a primeira peça de cada uma das pilhas. Agora vais encontrar as peças de comida, vais baralhá-las com a face voltada para baixo, e vais colocar uma em cada um destes locais do tabuleiro. As restantes peças de comida, deves formar então uma reserva geral, assim como as moedas de 1 e as moedas de 2. Agora encontras o marcador de fases, e colocas aqui nesta primeira casa. Agora vamos passar para a preparação individual. Cada jogador deve agora selecionar um tabuleiro, que corresponde então a uma cor. Aqui vemos que é cor roxa e aqui é cor beige. E recolhe um marcador de ação da mesma cor, e recolhe também um marcador de felicidade, que é este aqui, e coloca então na casa 5 da tabela de pontuação. Cada jogador recolhe também 7 incensos, que são estes pauzinhos aqui, fica com 3, e coloca os restantes 1 em cada uma destas casas das diferentes rondas. Cada jogador recolhe também agora um bambu inicial de cada uma das cores. Os bambus iniciais são aqueles que têm então um pote aqui na parte inferior. Cada jogador recebe então um roxo, um verde, um azul e um vermelho. Os restantes bambus com o símbolo do pote na parte inferior são retornados à caixa de jogo. Cada jogador recebe igualmente 3 moedas. Com os bambus que não têm nenhum ícone na parte inferior, deves sortear agora aleatoriamente 2 por cada jogador que faça parte da partida. Neste caso também uma partida para 2 jogadores, por isso destes vamos então retirar 4, e os restos são devolvidos à caixa de jogo. Identificamos agora aleatoriamente quem será o primeiro jogador, entregamos este marcador ao mesmo, e agora começando pelo jogador inicial, e seguindo no sentido dos ponteiros de relógio, cada jogador vai escolher então um destes bambus para adicionar à sua casa. Os bambus escolhidos vão então para a secção correspondente de cada um dos tabuleiros. Neste caso, este é o primeiro jogador, ele seleciona então este bambu, coloca-o aqui, agora é a vez deste jogador, ele seleciona este bambu aqui, este escolhe este bambu aqui, e este jogador escolhe este bambu aqui. Para finalizar-se a preparação individual, cada jogador recebe então uma peça de equilíbrio com o símbolo de casa, e deve colocá-lo na respectiva posição no seu tabuleiro individual. Depois disso a preparação individual está feita, e agora vou-te explicar qual é que é a nuance para 2 jogadores. Para 2 jogadores vais fazer entrar estas peças aqui, que têm o símbolo de templo e os 2 potos em baixo, e também os incensos do jogador castanho, que ao contrário das restantes cores tem então 8 peças. Depois vais baralhar então estas peças aqui, vais colocar uma em cada um dos templos do jogo. E agora vais revelar, e isto vai indicar quantos incensos é que tens que pôr em cada um dos templos. Aqui tens que pôr 0, aqui tens que pôr 2, aqui tens que pôr 3, e aqui tens que pôr igualmente 3. E depois podes remover as peças e colocá-las alguros na mesa de jogo. Depois disso a preparação está feita e tu podes começar a jogar bambu. O jogo bambu é jogado em 4 rondas, e cada ronda tem então 4 fases que correspondem então às 4 estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Na primavera os jogadores vão então receber ofrendas, e vão receber também um pau de incenso. Na estação de verão, os jogadores vão tomar turnos alternados, a começar pelo primeiro jogador para executar as diferentes ações do jogo. Na fase do outono, os jogadores vão receber então o apoio dos espíritos dos diferentes templos, e recolher também os incensos que gastaram naquela ronda. E na fase de inverno, os jogadores vão ter a oportunidade de acordar os espíritos que já utilizaram, e também alimentar a sua família. O jogo joga-se desta forma durante 4 rondas, ao fim da 4ª ronda, o jogador com mais pontos vence o jogo. Vamos então entrar em mais pornônica uma das fases, comecei então pela fase da primavera. Nesta fase, cada jogador vai receber então uma ofrenda, e também mais um pau de incenso. Para distribuir então as ofrendas pelos jogadores, vens então aqui a esta pilha, e vais retirar tantas fichas quanto o número de jogadores. Neste caso estamos partidos para 2 jogadores, por isso vamos revelar 2 fichas. Existem então 4 peças de ofrenda, que correspondem então às 4 ações do jogo. Então, a começar pelo primeiro jogador, cada jogador vai escolher uma destas peças, e realizar a respectiva ação. As ações eu vou te explicar mais adiante no vídeo. Mas fica já com a ideia que os ícones apontam então para as diferentes áreas, que será o local onde tu vais ter a oportunidade de executar esta ação. Neste caso, este jogador selecionou esta peça aqui, que lhe dá à direita mais 2 moedas, e este jogador fica com esta aqui, que lhe permite selecionar então uma peça destas daqui, e colocar então no seu tabuleiro individual, e deve repor de imediato mais uma peça aqui. Depois dos jogadores terem realizado então a sua ofrenda, podes colocar estas peças de volta aqui nesta pilha, e agora cada jogador vai receber um pau de incenso, que deve colocar na sua reserva geral. E como tu vês, esta área aqui funciona então como um marcador de rondas. Quando já não houverem mais incensos para os jogadores receberem, foi despletado então o fim do jogo. Depois disso, a fase da primavera terminou, e podes agora mover o marcador de fases para a próxima casa, que é a estação de verão. A fase de verão é então jogada em turnos alternados, a começar pelo jogador que tem então o marcador de primeiro jogador. E no seu turno o jogador tem então 5 passos que deve então seguir. O primeiro passo é então verificar se tem de passar. No segundo ele vai então visitar um templo. No terceiro passo ele vai fazer então uma ofrenda. No quarto ele vai ativar os reventos de bambu. E no quinto e último passo ele vai receber então novos bambus. Vamos então detalhar cada um dos passos. O primeiro passo, como eu disse, é então verificar se o jogador tem de passar. Para isso o jogador dirige-se à sua reserva geral e verifica se ainda tem paus de incenso para gastar, que são estes paus aqui. Se o jogador não tiver paus de incenso, ele está obrigado a passar. Quando todos os jogadores passarem, ou seja, quando mais nenhum jogador tiver incenso para gastar, esta fase chegou então ao fim. Se o jogador tiver então incenso para gastar, avança então para o próximo passo que é visitar um dos templos. Como tu vês, aqui no tabuleiro de cada jogador, existem então quatro templos que o jogador pode visitar, que correspondem a estes quatro templos aqui. Temos o templo roxo, o verde, o azul e o vermelho. O jogador pega então neste seu marcador e seleciona um dos templos para visitar. Vamos supor que ele visitava então aqui o verde. Com a exceção deste primeiro turno, a partir de agora e até ao fim do jogo, sempre que o jogador tiver de executar este passo, ou seja, visitar um templo, ele tem de mover o seu marcador para um templo diferente. Significa isto que no próximo turno deste jogador, ele já não poderia visitar aqui o templo verde. Algo também importante é que o sítio ponto móveis do teu marcador tem de ter pelo menos uma peça de bambu. Significa isto que se esta peça vermelha não estivesse aqui, e o jogador no seu próximo turno estaria impedido de visitar novamente o templo verde e também o templo vermelho. Este passo também é muito importante, já que dita quais as ações que o jogador vai poder executar neste seu turno, já que as ações correspondem então àquelas que estão impressas no bambu do templo que o jogador decidiu visitar. O próximo passo é então fazer uma oferenda. E agora o jogador deve vir aqui à sua reserva pessoal de incensos e vai retirar tanto os paus de incenso quanto o número de bambus que estão no sítio do templo que o jogador decidiu visitar. Neste caso temos aqui dois bambus, vamos então retirar dois incensos. Se o jogador não tiver incensos que correspondam então ao número de bambus, o jogador deve retirar a totalidade de incensos que tenha na sua reserva pessoal. Depois vai então colocar estes incensos na cor do templo que corresponde ao templo que o jogador decidiu visitar. Neste caso este jogador decidiu visitar o templo verde, por isso ele vai colocar os seus incensos aqui no templo verde do tabuleiro principal. A colocação dos incensos é sempre feita de baixo para cima e isto vai ser importante, como vocês vão ver mais adentro no vídeo, para o fator de desemparo. Algo importante é que se o jogador não quiser colocar os incensos na cor do templo que decidiu visitar neste seu turno, ele pode pagar uma moeda por cada incenso que queira colocar no outro templo. Por exemplo, se o jogador quisesse colocar este seu incenso neste templo aqui, ele poderia pagar uma moeda e assim colocar lá o seu incenso. Chegou agora a altura do jogador a ativar os reventos de bambu. E é a mesma coisa que dizer, o jogador vai agora executar as ações que correspondem aos bambus que estão na cor do templo que o jogador decidiu visitar. O jogador vai então retirar todos os bambus que correspondem a essa cor, no entanto, ele só vai ter direito a executar tantas ações ou basicamente ativar tantos bambus quanto os incensos que ele colocou. Neste caso ele colocou dois incensos, por isso ele vai ter direito a executar as ações que estão então nestes dois bambus. Se ele só tivesse colocado então um incenso, ele só iria poder executar uma destas duas ações. Para fazer então a ativação destes reventos de bambus, ele vai ter que decidir em que canas é que os irá colocar. Existem então quatro canas e cada cana leva no máximo dois reventos de bambu. Para isso ele pode fazer a colocação como bem entender. Então vamos supor que o jogador queria colocar este seu revento aqui e este outro revento aqui. Em seguida ele vai concretizar as ações que estão impressas nos reventos de bambu que ele acabou de colocar. A ordem pela qual ele vai executar estas ações é o jogador que decide. Neste caso este jogador teria o direito a fazer a ação de finanças e de cozinhar. As ações, como eu já disse, já vou explicar mais adentro no vídeo. Depois do jogador ter feito então as ações, ele vai deslizar então os bambus para cima e como vocês veem vão sair então outros dois bambus aqui na parte de cima. E o que o jogador vai fazer é então pegar nestes bambus e vai colocá-los nas respectivas cores aqui no seu tabuleiro. Este roxo vem então para aqui e este verde vai então para aqui. Vamos supor só que eu tinha estas duas peças de bambu aqui e que teria de retirar mais uma peça roxa. Como vocês veem cada local só leva então quatro peças de bambu dessa mesma cor. Então o que eu iria fazer era colocar a peça roxa, por exemplo se eu fosse buscar esta aqui, iria colocá-la noutra qualquer cor à minha escolha, por exemplo aqui. E a partir deste momento ela passa a contar como se fosse da cor azul. Depois do jogador ter feito estes passos o seu tempo está terminado e será a vez do próximo jogador no sentido dos ponteiros do relógio. E esta fase é jogada desta forma até que todos os jogadores decidam passar. Antes de avançar para a explicação da próxima fase vou agora explicar-te as diferentes ações que tu vais encontrar no jogo. Como eu te disse as ações são então ditadas pelas peças de bambu que fazem parte do templo que tu desiste ativar nessa roda. Então tu podes ter diferentes ícones nesses bambus e podes também ter um ícone de estrela como este aqui que basicamente é um joker e tu podes realizar a ação que vem a entender. Neste jogo tens então ao teu dispor 4 ações. Tens esta ação aqui que é a ação de equilíbrio, tens esta ação aqui que é melhora o seu lar, tens esta ação aqui que é de cozinhar, tens esta ação aqui que é de finanças e tens esta de estrela como eu te disse que é a ação joker. Vamos então entrar em mais por nós em cada uma delas. Vamos então começar pelos mais simples de todos. Quando tu ativas uma peça de ofrenda com este símbolo ou então escolhes um bambu que tem este símbolo aqui isto é indicativo que tu vais fazer uma ação de finanças. A ação de finanças é muito simples. Basicamente tu podes recolher então duas moedas de ouro para a tua reserva pessoal. Quando tu selecionas então uma peça de ofrenda com este símbolo ou então um bambu que tenha este símbolo aqui isto chama-se então uma ação de cozinhar. Quando tu optas então por esta ação tu vens aqui a esta secção de tabuleiro selecionas então uma peça de comida e adicionas então à tua reserva pessoal. Esta zona daqui não vai ser reposta até que as cinco peças tenham sido esgotadas. A próxima ação que te vou explicar chama-se então melhorar o celular. E tu vais fazer esta ação quando escolheres então um bambu com este símbolo aqui ou uma peça de ofrenda que tenha este símbolo aqui. E basicamente a ação consiste em tu escolheres então uma peça destas, pagares o custo associado em moedas e receberes em pontos de vitória o número que está indicado também nessa secção. Algo também importante é que se tu não quiseres ir buscar uma peça e pagar o seu custo podes em vez disso receberes uma moeda. Tens então quatro filas onde podes selecionar peças. Estas duas peças aqui custam uma moeda e dão-te um ponto de vitória. Estas aqui custam duas moedas e dão-te dois pontos de vitória. Estas aqui custam duas moedas e dão-te dois pontos de vitória. E estas aqui custam três moedas e dão-te três pontos de vitória. Quando tu selecionas então uma dessas peças pagas então o custo correspondente recebes os pontos também correspondentes adicionas esta peça na secção que tu pretenderes do teu tabuleiro e por fim deslizas as peças restantes uma casa para baixo e repões com uma peça vinda da reserva geral correspondente. As peças de decoração têm então um símbolo associado mas também o número de pontos de equilíbrio que te dá. E porquê que isto é importante? Porque na tua pontuação final tu vais tentar garantir que a tua casa esteja o mais equilibrada possível. Ou seja, que estas duas colunas da esquerda tenham o mesmo número de pontos que as tuas colunas da direita. Caso isso não aconteça tu vais ser penalizado por isso. Quando tu selecionas então uma peça de oferenda com este símbolo aqui ou então uma peça de bambu com este ícone aqui tu vais fazer então uma ação de equilíbrio e tens de dirigir esta secção de tabuleiro. E esta ação permite então fazeres uma de três coisas possíveis. Ou tu vais buscar uma peça destas para adicionares à tua casa ou tu completas uma peça de equilíbrio que tenhas já na tua casa ou então em vez disso vais receber um ponto de vitória. Se tu optares por ir buscar uma peça de equilíbrio tu basicamente vens aqui escolhes a peça que tu queres e vais adicioná-la então à tua casa na secção correspondente. Por exemplo, esta peça aqui tem então duas setas para trás significa que só pode ocupar um destes dois espaços. Se estes dois espaços já estivessem ocupados eu não poderia ir buscar esta peça e acrescentá-la então à minha casa. Como tu vês então tens estas três peças que devem ser colocadas nestes locais aqui da tua casa tens estas três peças que podem ser colocadas nestes dois locais aqui da tua casa e estas aqui da coluna mais à direita podem ser colocadas nestes dois locais. Estas peças são então objetivos que tu vais andar a tentar cumprir ao longo do jogo e como eu te referi é em vez de buscar uma peça tu podes antes completar uma peça dessas que tenhas na tua casa. E para isso eu vou montar aqui um pequenino exemplo para te explicar melhor como é que estas peças funcionam. A outra opção que tu tens quando executas esta ação é então completares uma peça de equilíbrio que tenhas então na tua casa. Se a conseguires completar com sucesso vais então pontuar aquilo que está indicado no canto inferior direito de cada peça. Neste caso são três pontos. Para que tu consigas cumprir com sucesso uma peça de equilíbrio tens então de ter os requisitos que elas pedem. E cada peça de equilíbrio vai-te dar então dois tipos de requisitos. O primeiro é então o padrão que tu tens de ter na tua casa. E o segundo é então o local onde este padrão tem de estar representado. Os padrões estão então indicados na parte mais central de cada uma das peças. E o local onde este padrão deve estar representado está indicado no canto superior esquerdo de cada uma das peças. Nestas peças aqui que estão indicadas com estas duas setas a apontar para trás os padrões têm de estar inscritos nestas duas colunas ou seja, nas duas colunas mais à esquerda da tua casa. Estas duas peças têm padrões que podem estar representados em qualquer local da casa. E se tiveres peças neste local aqui os padrões devem estar representados nas duas colunas mais à direita da tua casa. Tu consegues basicamente percepcionar isto pelos ícones que tens impressos em cada um dos locais. Como tu vees o ícone de casa está impresso em todos os locais do tabuleiro os ícones de seta para trás estão inscritos só nestes locais aqui e estes ícones com as setas para a frente estão impressos só aqui. Os padrões que tu vais encontrar são os mais diversos possíveis e eu não te vou estar a explicar todos aqueles que tu vais encontrar mas muito sucintamente podes ter então um tipo de peça que tens que necessitar de ter com um valor os padrões são vários não te vou estar a detalhar cada um deles mas muito sucintamente podes encontrar então este tipo de padrão aqui que necessita que tu tenhas então várias peças deste tipo e que no somatório a sua força de equilíbrio seja sete ou mais. Neste caso aqui tens então de ter estas peças específicas nesta orientação e neste caso aqui tens de ter nas tuas duas colunas mais à esquerda da tua casa uma peça deste tipo que juntamente com outra que tem que estar exatamente por baixo as duas têm uma força de equilíbrio igual ou superior a 4. Vamos tornar isto mais prático se eu quisesse então fazer esta opção de completar uma peça de equilíbrio vocês veem então aqui que eu tenho uma peça deste tipo aqui de fé e que tem outra peça por baixo e que o somatório destas duas é 6 e eu precisava de 4 no entanto como estas peças se encontram na parte central e não nas duas colunas mais à esquerda eu não posso completar este objetivo e este objetivo aqui pressupõe então que eu tenha várias peças deste tipo e que no somatório a sua força de equilíbrio seja 7 ou mais eu tenho duas e as duas dou então 3 o que não prefaz 7 logo eu não posso completar também esta peça no entanto como vocês veem eu tenho estas peças aqui e na orientação que é pedida algo importante como eu disse é que as peças aqui do símbolo de casa podem estar em qualquer lado se eu tivesse estas aqui iria conseguir completar na mesma este objetivo assim que eu completo então um objetivo como é o caso deste eu vou então avançar os pontos indicados na parte inferior da peça e depois vou virá-la ao contrário e posso colocá-la alguns aqui no meu tabuleiro de jogo simbolizando que eu completei esse mesmo objetivo quando selecionas então esta ação a última opção que tu tens é avançar simplesmente um ponto de vitória aqui na tabela de pontuação e estas são então as ações que tu tens ao teu dispor ao longo da partida como eu te disse o jogo desenrola-se então na fase de verão por turnos alternados com os jogadores a fazerem os passos que já te referi até o momento em que todos os jogadores não tenham mais incenso para gastar e sejam obrigados a passar nesse momento a fase de verão chega ao fim e tu podes agora avançar para a fase de outono nesta fase de outono os jogadores vão então resolver os diferentes locais do templo e depois recuperar o incenso que utilizaram esta ronda cada templo é resolvido então de forma individual e o jogador que tiver mais incenso nesse templo vai receber então o espírito que se encontra atualmente nesse templo se houver empate o jogador que tem o último pau de incenso colocado nesse templo será então o vencedor neste caso aqui vemos que o jogador bege tem então dois incensos contra um do jogador roxo pelo que este espírito vai então para o jogador bege aqui vemos que há um empate entre o jogador virtual e o jogador roxo mas no entanto o jogador roxo foi o último a colocar aqui os seus paus de incenso pelo que é um fator de desempate e neste caso ganha o jogador roxo este espírito vai para o jogador roxo aqui vemos que o jogador virtual ganha claramente pelo que este espírito é descartado aqui acontece exatamente a mesma situação pelo que este espírito vai igualmente ser descartado agora os jogadores recuperam os incensos para o seu tabuleiro e agora numa partida para dois jogadores vais voltar a baralhar e a colocar uma destas peças em cada um dos templos revelar para indicar quantos incensos é que vais colocar em cada templo para finalizar então esta fase de outono só falta então revelar os próximos espíritos que farão parte então da próxima ronda depois disto esta fase de outono está terminada e agora move-vos o marcador para a próxima casa e vais então avançar para a próxima estação que é a estação de inverno antes de só explicar então a fase de inverno só referir que estes espíritos podem então passar a ser utilizados em qualquer momento do teu turno antes de avançar então para a fase de inverno referir só que estes espíritos têm então algumas habilidades que tu podes consultar facilmente no manual de regras e que tu podes utilizar em qualquer momento do teu turno assim que tu utilizas deves então virar o teu espírito simbolizando que utilizaste então a sua habilidade especial na fase de inverno então tu vais ter a oportunidade de recuperar alguns dos espíritos e também alimentares a tua família para que tu possas então reativar os teus espíritos vais ter de pagar então normalmente uma moeda para os conseguires desvirar e assim poderes contar com a sua habilidade para a próxima ronda e este passo é totalmente opcional e também existem alguns espíritos como o Kitsune que não requerem qualquer pagamento para que tu os possas reativar o próximo passo da fase de inverno é então alimentares a tua família para saberes a quantidade de comida que a tua família precisa vais então contar o número de peças que tens então em tua casa isso diz então a quantidade de comida que tu necessitas neste caso este jogador tem somente uma peça pelo que precisa um de comida se o jogador não tiver comida suficiente para pagar por cada comida que esteja em falta ele vai perder um ponto de vitória algo importante é que se o jogador entregar também comida a mais o excesso vai ser perdido ou seja neste caso este jogador precisava de entregar um de comida se tivesse que entregar este aqui iria então desperdiçar um todas as peças de comida que são gastas devem ser colocadas algures ao lado do tabuleiro de jogo virados para cima garantindo que nunca misturas aqueles que faltam sair com aqueles que já foram gastos por fim entregas o marcador do primeiro jogador ao próximo jogador no sentido dos ponteiros do relógio vais atualizar estes dois mercados e para isso vais remover todas as peças que estejam na linha que corresponde então ao símbolo de fogo neste caso são estes dois aqui vais então deslizar todas as peças uma casa para baixo e vais repor com peças novas e correspondentes vindas do mercado vais fazer o mesmo para as peças de equilíbrio vais preencher todos os espaços de comida que estejam livres vais pôr este marcador na casa da primavera e uma nova ruanda se pode então iniciar como eu disse o jogo tem então a duração de quatro ruandas e ao fim da quarta ruanda o jogo está então terminado e vais então avançar para a pontuação final para isso eu vou fazer aqui um pequenino setup para te mostrar a pontuação final vamos supor então que no fim da partida que este jogador tinha mais ou menos este cenário aqui no seu tabuleiro de jogo então para que tu faça a pontuação final podes recorrer então aqui a este grafismo que está aqui indicado no tabuleiro de jogo então a primeira coisa que tu vais fazer é somar dois pontos de vitória por cada espírito diferente que tenhas adquirido ao longo da partida então neste caso este jogador adquiriu então três espíritos diferentes por isso que tem dois, quatro, seis pontos e agora o jogador vai identificar se a sua casa está em equilíbrio para isso ele vai contabilizar a força dada pelas peças que se encontram nas duas colunas mais à direita e compará-las com a força dada pelas duas colunas mais à sua esquerda neste caso nós vemos que o jogador tem duas peças aqui nas duas colunas mais à direita ou seja que prefazem um total de cinco pontos e tem estas três peças aqui que prefazem um total de seis pontos algo importante é que as peças que estão no centro não são contabilizadas e agora vemos que há uma diferença de um em equilíbrio este lado tem seis e este lado tem cinco pelo que por cada ponto de diferença que existe entre o lado direito e o lado esquerdo o jogador vai então perder dois pontos de vitória neste caso o jogador perde dois pontos de vitória e agora o jogador vai ter a oportunidade de completar as peças de equilíbrio que ainda tenha na sua casa no entanto em vez de pontuar a totalidade dos pontos vai pontuar-se ao metade como vocês veem neste caso o jogador consegue cumprir o requisito desta peça o jogador tem então este tipo de peças aqui e o somatório delas dá sete ou mais e como é então uma peça que tem o ícone de casa podem estar dispersas então pelos diferentes locais aqui da casa do jogador pelo que o jogador consegue completar com sucesso esta peça mas em vez de levar quatro pontos leva somente dois somam tudo e o jogador com mais pontos vence o jogo em caso de empate o jogador cujas peças dão então mais pontos de conforto será então o vencedor vou então fazer novamente a preparação do jogo e fazer um bocadinho aqui a jogabilidade do jogo para vocês terem uma noção mais fluida se o jogo é efetivamente para vocês ou não mas antes de avançar então para a jogabilidade eu vou então dizer qual é que é o código para vocês apresentarem na loja a jogar é que a gente se entende e o código que vocês devem dar então na loja do a jogar é KAMUCHI já tem aqui o jogo novamente preparado e vamos então começar a jogar este será o jogador inicial e como eu te disse no início da partida antes mesmo de começares a primeira ronda e tudo mais tens então que começar pelo primeiro jogador e cada um deles vai selecionar uma destas peças este é então o primeiro jogador e aquilo que a gente tem que fazer como estamos numa partida pelos jogadores temos estes incensos aqui que são colocados aleatoriamente e por isso tendendo que o templo azul e o templo vermelho são aqueles que mais incenso requerem e aquele que menos tem é o verde eu acho que este jogador vai começar por tirar então aqui a peça verde este jogador aqui fica então com o vermelho ou então por aqui e neste caso o que ele vai fazer ele tem dois de finanças ele vai retirar então o vermelho que é aquele que tem o ícone de equilíbrio e que lhe dá então mais variabilidade de ações agora aqui é um bocadinho indiferente já que os dois têm o símbolo de finanças mas no entanto este aqui dá acesso a quem ganhar a este espírito e aqui dá acesso a este espírito aqui e este aqui permite então quando eu estiver a fazer as ofrendas eu posso colocar então os meus incensos no sítio que eu ou mais me convier isso é bom e por isso ele vai tirar então esta pecita aqui vermelha e esta peça fica então para este jogador aqui então agora sim estamos prontos para iniciar verdadeiramente o jogo vamos começar a primeira ronda vamos começar pela fase da primavera e vamos revelar então duas peças aqui de ofrenda e este é então o primeiro jogador isto aqui é comida isto aqui é de finanças ora finanças para já estamos bem e como vocês veem temos aqui peças de três pelo que este jogador vai escolher então esta peça de ofrenda retira então três de comida que coloca então na sua reserva e este jogador fica então com as finanças e retira então duas moedas para sim este passo está completo vamos retornar então as peças aqui e agora cada jogador vai receber mais um incenso e agora avançamos para a próxima fase que é a fase do verão e vamos seguir então o nosso plano e vai ser este jogador aqui o inicial ele vai pegar no seu marcador vai visitar então o templo verde vai retirar estes dois incensos e vai já tomar aqui vantagem neste espírito aqui agora vai retirar estas duas peças e o que é que ele vai pretender recolher olha vamos recolher este aqui que é um indicador estrela e é portanto um joker e dá-nos também alguma dá-nos então acesso a colocar incenso no templo azul embora não seja muito favorável e este aqui se conseguíssemos ir buscar outro de finanças para manter o equilíbrio era bom como não conseguimos eu acho que ir buscar talvez ali aquele das peças será o melhor e por isso vamos colocar aqui e agora vamos executar estas duas ações vamos então executar a ação de finanças receber então duas moedas e vamos também ir buscar mais comida que basicamente é este local aqui já temos três de comida vamos então recolher uma que é para ter mais opção de escolha eu podia por exemplo se não quisesse colocar os dois incensos aqui podia já colocar noutro espaço aqui mas não o vou fazer e agora sim executei as ações vamos deslizar e vamos buscar estes dois bambus e vamos colocar no local azul apesar de termos ido buscar estes bambus reparei agora que este jogador não vai poder colocar ou melhor vai poder pôr aqui o seu marcador mas depois não vai ter incenso para colocar ali no templo azul não faz mal isto é mesmo assim é para vocês terem uma ideia como é que o jogo flui neste momento o turno deste jogador está terminado agora vamos a este jogador aqui cada jogador começa também então como vocês sabem com uma peça já de equilíbrio aqui colocada na sua casa e vocês veem que existe aqui muita coisinha aqui com este ícone e o jogador vai então exatamente tentar tirar partido disso e vamos ver onde é que ele pode fazer esta ação ele vai então exatamente aqui ao templo vermelho e vai buscar estas duas peças aqui vai tirar então dois incensos no entanto em vez de colocar os incensos aqui no vermelho porque não lhe parece para já ser muito vantajoso o que ele vai fazer é vai distribuir e vai tentar ir aqui ao roxo ok então o que ele vai fazer ele vai pagar duas moedas e vai colocar estes dois incensos aqui e assim em vantagem assim está empatado com o jogador virtual mas no entanto está em vantagem porque é o último a colocar ali as suas peças então agora ele recolhe estas duas pecitas para si vai então decidir fazer onde é que ele vai colocar em primeiro lugar estas peças ele vai colocar pode colocar aqui para ir buscar mais uma ação de equilíbrio e é indiferente agora ele vai colocar aqui por exemplo para ir buscar uma pecita roxa para a comida que ainda não tem então ele agora vai decidir executar uma destas ações e pode executar pela ordem que desejar então ele vai buscar em primeiro lugar ele vai buscar esta aqui que tem o valor 13 é mais forte ele precisa de 7 para conseguir cumprir aquilo que está ali ele vai buscar então aquela dali paga duas moedas no entanto ele vai receber de imediato dois pontos de felicidade e agora pode colocar esta peça algures então aqui na sua casa ele vai decidir colocar esta peça por exemplo aqui e vocês já vão perceber porque estas peças vão então para baixo e vamos repor então com mais uma e agora só falta executar outra ação que é a ação de equilíbrio ele ainda não consegue completar nenhuma também não quer usufruir e buscar somente um ponto de vitória ele vai retirar esta peça daqui como vocês veem é igual o requisito que nós temos que ter é uma peça destas com outra por baixo e o somatório tem que ser 4 e tem que estar no lado direito da nossa casa o que já está bastante adiantado para este jogador aqui e agora vamos retirar mais uma peça reveste-se aqui o mercado olha esta peça era bem mais fácil não teve assim tanta sorte e agora vamos deslizar e vamos retirar estas duas peças vamos colocar nos locais correspondentes uma azul e uma roxa turno deste jogador está agora terminado é a vez deste jogador aqui ele só tem dois incensos ele já não pode visitar o templo verde pode visitar o templo roxo ou então pode visitar o templo vermelho e ele vai decidir visitar o templo vermelho vai retirar então dois os dois incensos que lhe sobram e agora ele vai gastar duas moedas para os colocar no outro local à sua escolha já que o templo vermelho não teria qualquer vantagem e ele vai fazer o que? vai colocar aqui neste templo roxo para tentar então forçar o jogador a gastar também mais dinheiro para colocar ou então forçar o jogador a tomar ou visitar o templo roxo para conseguir vantagem está feita então a oferenda deste jogador vamos então retirar aqui os bambus vamos ver onde é que os vamos colocar e a opção agora é bastante limitada vamos começar por colocar aqui que é para receber um roxo joker que é sempre bom e comida não parece ser algo que o jogador precise mas talvez as finanças possam ser algo interessante e desse ponto de vista e o roxo também fica ali com 3 já dá ali uma vantagem interessante e é isso que o jogador vai fazer vai colocar então aqui e agora vamos executar as ações dois de dinheiro ele vai começar por ir buscar dois de dinheiro e agora vamos fazer esta ação que é a ação de pote ir buscar aqui como vocês veem este jogador começa então com esta peça de equilíbrio que requer que o jogador tenha 7 de conforto no somatório deste tipo de peças e por incrível que pareça o que é que existe aqui temos esta aqui esta aqui esta de 3 só que é mais cara será que o jogador vai comprar então ali aquela peça eu acho que sim o jogador vai então entregar 3 moedas vai buscar esta peça aqui recebe 3 pontos de vitória 1, 2, 3 e vai colocá-la aonde? vamos colocá-la aqui acho que é um bom sítio para colocar a peça já que para cumprir este requisito pode estar em qualquer lado e agora vamos deslizar e vamos colocar esta peça roxa aqui e esta peça igualmente roxa aqui vamos virar assim ao contrário que é para estarem todas orientadas como deve ser o turno deste jogador está terminado agora é vez deste jogador aqui e este jogador tem uma decisão importante é se o jogador quiser vencer este ponto aqui ele tem de colocar este seu marcador ali para colocar os bambus para visitar o templo roxo para colocar os seus incensos ali no entanto ele pode visitar o templo verde e assim prolongar um bocadinho mais e ter ali um bocadinho mais de variabilidade e este jogador vai fazer isso ele vai aqui ao templo verde retira somente um incenso coloca aqui este incenso aqui no templo verde e agora vai fazer esta ação que é a ação de finanças e o que é que ele vai fazer ele vai então retirar talvez um vermelho que é para conseguir visitar aquele templo vai fazer isto assim e vai retirar aqui este indicador de comida que ele ainda não tem e precisa de comida e neste momento retirado duas moedas que esqueci e agora o torneio de jogador está terminado este jogador agora não tem mais incenso está obrigado a passar e é vez do jogador aqui novamente ele move então o seu marcador para o templo vermelho vai então colocar o seu último incenso ele podia colocar então no vermelho mas ele vai gastar uma moeda para colocar então aqui e neste momento já vence neste templo aqui porque em caso de empate quem tem mais acima é quem vai levar então este espírito e agora vai fazer a colocação deste seu peça de bambu alguros aqui e ele vai então colocar aqui para receber aquele joker muito importante e agora vai fazer a ação de comida ele podia buscar esta que é de 3 mas estaria a desperdiçar comida vai buscar somente esta aqui coloca então ali vamos deslizar e colocar então aqui a peça que faltava ok e agora o turno deste jogador está efetivamente terminado é vez do jogador já tinha passado agora este jogador passa também e terminamos assim a fase de verão vamos eu esqueci-me então de repor esta peça aqui vamos então para a fase de outono e na fase de outono vamos então resolver aqui as zonas do tempo vamos então ver quem tem mais aqui quem tem mais aqui é este jogador aqui que recebe este espírito vamos pôr talvez aqui neste espírito aqui é o jogador virtual que é então para descartar aqui é o jogador roxo que recebe este espírito e aqui é o jogador virtual que é então para descartar os jogadores recuperam então os incensos vamos então sortear novamente estas peças para ver quantas incensos é que cada tempo leva e agora temos 3 aqui 3 aqui e 2 aqui e agora vamos revelar os espíritos que vão estar disponíveis para a próxima ronda e agora vamos avançar para a fase de inverno que era recuperar então ou acordar novamente os nossos espíritos nós não utilizamos por isso não vamos acordar e agora vamos ter que alimentar a nossa família uma comida por cada peça que faça parte da nossa casa este jogador aqui tem uma peça por isso um de comida vamos gastar um de comida e este jogador igualmente vai gastar também este um de comida e agora esta fase ah temos que então reabastecer aqui a zona da comida com novas peças vindas aqui do mercado principal vamos descartar estas peças que estão aqui na última fileira de cada um destes dois mercados vamos deslizar tudo para baixo reabastecer então com novas peças e agora sim passar este marcador ao próximo jogador e iniciar então uma nova Rwanda começando então pela fase da primavera isto foi então a demonstração de uma Rwanda eu espero que tenha ficado claro como é que o jogo se desenrola se tiverem alguma dúvida já sabem deixem na caixa de comentários que eu vou ser o mais rápido possível a responder eu espero sinceramente que tenham gostado do vídeo se este vídeo vos foi útil deixem o gosto se quiserem continuar acompanhando o canal Deadboard Games ponderem em subscrever já sabem da minha parte é tudo até um próximo vídeo e joguem muito